Dando continuidade aos nossos vídeos para o Brusque FC, que não tá fácil, tô fazendo vídeo aqui pelo celular, não tá fácil fazer esse vídeo, quem puder me ajudar patrocinando os meus vídeos, com contrato aí comigo, alguma empresa, entre em contato comigo, não tá fácil, tá? Tô fazendo aqui o vídeo número 1, número 2 e agora o vídeo número 3 e vou mixar tudo isso e vou gastar, entendeu, pra fazer isso, cada vídeo aqui custa muito pra mim nessa pandemia, quem quiser me ajudar, 21-992-640980. Continuando aqui, falando a respeito do domínio do meio campo, nós temos que dominar o meio campo, tá certo? Dominar o meio campo é muito importante nesse jogo contra o Vitória, o Vitória vai jogar em casa, então ela tem toda a motivação pra querer impor o jogo, né, quem joga em casa quer atacar mais. Então o Brusque tem essa função de jogar na casa do Vitória como se fosse no Augusto Bauer e de dominar o meio campo na marcação, não deixando o Vitória jogar e dominando todo esse setor da intermediária do Vitória e da intermediária do Brusque, ok? Esse setor de meio campo é onde a jogada começa e o Brusque tem que dominar pra que a gente possa, sim, sair com a vitória contra, conseguir esses 3 pontos contra o Vitória. A marcação tem que ser aquela marcação 2 em cima do jogador que tem a bola, certo? Sempre, dois jogadores, um vai no combate e o outro faz a cobertura, tá certo? E assim a gente não deixa o jogador do Vitória jogar, é assim a gente, através da marcação, recuperando a bola e mantendo a bola no pé do jogador do Brusque, mantendo o controle do jogo, o domínio da partida, tá certo? É muito importante esse detalhe. Aquele detalhe importante da manutenção da bola no pé do jogador do Brusque. Então o jogador que tem a bola tem que ter 3 opções. Um jogador na frente pedindo a bola e o passe do Matheus aí pro Alex Juan no jogo contra o Havaí foi muito bom, tá certo? Ele fez o passe vertical. Temos que insistir nisso, recuperar a bola e fazer o passe vertical pro atacante do Brusque entrar na cara do gol. O Edu pode fazer aquela movimentação pra direita ou pra esquerda, levando a zaga, né? A marcação com ele. E aí o jogador entra pelo meio na cara do gol e consegue aí colocar no canto ou então por cima do goleiro, igual fez o Alex Juan. Então, atenção. Jogadores do meio de campo, jogadores da defesa, assim que tomou a bola do adversário, tem que ter 3 opções. Um na frente pedindo a bola deslocando pro contra-ataque, outro aqui no meio pra manter a bola no pé do jogador do Brusque, manutenção, toca do lado. Ou então um jogador atrás pra que toque pra trás e recomece pelo outro lado, tá certo? E assim a bola continua no pé do jogador do Brusque, dominando a partida. Mantendo aí os minutos de domínio da partida, de domínio do jogo, impondo o nosso ritmo contra o Vitória, tá certo? Ok? Entenderam? Então, temos que jogar sem a bola, pedindo a bola ali pra manter a bola no pé do jogador do Brusque, tá certo? Jogando junto, sem a bola na marcação, jogando junto com a bola, se deslocando, pedindo a bola. Quem desloca, recebe. Quem desloca, tem prioridade. Se o cara saiu da marcação, pediu, o jogador que tem a bola tem que enfiar pra ele. É lei. Tá certo? Do futebol, e nós temos que explorar isso, igual o Matheus fez no passe para o Alex Juan contra o Havaí. Valeu, Matheus. Continue assim. Então, vamos lembrando, contra-ataque direto na direção do gol. O Gabriel veio, fez o contra-ataque pela direita, cortou pro meio, e houve o pênalti, ele bateu e fez o gol. Certo? Beleza? No jogo contra o Havaí. Então, a gente tem que continuar no contra-ataque direto na direção do gol. Certo? Nada de desviar pra um lado ou pro outro, nada disso. Direto na direção do gol. Entrou dentro da área, é pênalti. Só tem pênalti pro jogador que entra dentro da área. Tá certo? Entrou dentro da área, tá tranquilo. Ali o defensor se derrubar, é pênalti. E pênalti é gol. Entendeu? Então, é essa a finalidade. Contra-ataque direto na direção do gol. Quanto mais você vai na direção do gol, mais em pânico fica a defesa do Vitória, porque já é uma defesa panicada, já é uma defesa complicada que tá sendo formada. Um time que ainda não tem a formação completa, que nós temos o Brusque, que já jogamos junto há muito tempo. O Vitória tá se formando, e os outros clubes também. Até a sexta colocação, até o sexto lugar, tá certo? A partir do sexto lugar, sétimo lugar, até o vigésimo lugar do campeonato da Série B, nenhum clube tá definido ainda, né? Estão ainda formando uma equipe, tá certo? Então, o Vitória tá lá embaixo na classificação. Por quê? Porque ele não tem uma equipe formada. A defesa não tá bem estruturada. Então, contra-ataque direto na direção do gol. Nosso, nossos atacantes do Brusque, até o meio campo, até a defesa também, se puder. Contra-ataque também. Vai, vai que alguém vai cobrir suas costas, vai cobrir sua posição. Então, se tiver ali pra subir pro ataque, vai embora, meu irmão. Deixa que alguém vai ficar e vai cobrir o seu lado. Então, presta atenção. Contra-ataque direto na direção do gol do Vitória, que é uma equipe que joga muito na frente. O meio campo praticamente não existe. Parece que é três número dez. Os caras não marcam. Então, todo mundo ataca e chuta no gol. Adversário. É um bunda-lelê. Os caras são muito doidos. Não é bem equilibrada. É meio campo. É assim, defesa, meio campo e ataque. Tá certo? É uma equipe que vai pra frente e não tem as partes divididas. Defesa, meio campo e ataque. A não ser os defensores. Mas, explora muito. E se joga muito o ataque como uma equipe inexperiente. Certo? Sem experiência no futebol. Então, o que acontece? Nós recuperando a bola. Contra-atacamos rápido e vamos na direção do gol. Ocupando os espaços vazios na defesa do Vitória. Gol, gol, gol. Brusque, Brusque, Brusque. Conseguindo aí os três pontos. Três pontos, três pontos. Gol, gol, gol. Brusque. É a nossa conquista. E nossos três pontos aí nesse jogo. É importante contra o Vitória. Confirmando o nosso grande campeonato da Série B. E o Brusque campeão da Série B 2021. Então, vamos lá na luta. Vamos na luta. É construindo cada jogo no seu dia a dia que nós iremos fazer um futuro melhor. A nossa atitude presente é que produz o nosso futuro. Então, nós temos que construir o nosso futuro melhor. E está aí. Passa por esse jogo importante contra o Vitória. Que não é nenhum bicho de sete cabeças. Está certo? Eles estão mais preocupados com a gente do que a gente com ele. No sentido da nossa qualidade como time de futebol. Que já joga há muito tempo. Está certo? Junto. Então, está aí. Contra-ataque direto na direção do gol do Vitória. Agora, vamos continuar aqui. Para respeito da diagonal. A diagonal que ainda não vem muito explorado. Mas que pode ser explorado, sim. Está certo? Pela esquerda. Cortando para o meio. Cortando para o meio. Chutando no gol. De pé trocado. Tem que ser um direito aqui. Cortando para o meio. Cortando para o meio. Chutando de pé direito. Aqui, do lado direito, tem que ser um pé esquerdo. Cortando para o meio. Cortando para o meio. Chutando no gol. Essa diagonal, ela aparece muito no futebol atual. E é um problema que nós estamos encontrando no Brasil. Essa avenida muito grande na direção do gol. Através das jogadas feitas aí em diagonal. Está certo? Então, vamos lá. Lembrando do passe. Do passe, principalmente. O passe é muito importante no jogo contra o Vitória. Porque o Vitória é muito jovem. Corre muito. Então, a bola corre mais que o jogador. Então, vamos tocar. Vamos tocar. Vamos tocar. Bola no pé. Não é bola na frente. É bola no pé. Certo? Bola no pé do jogador do Brusque. Nós temos que jogar com bola no pé. Está certo? O jogador domina e ali já faz a jogada. Domínio controlado. Quer dizer, o domínio controlado. Você, quando a bola vem, você já ajeita a bola. Domina ela e controla já botando na sua frente para a jogada que você vai fazer. Então, você tem alguns segundos na frente do defensor. Está certo? Quer dizer, a bola vem, você já prepara ela já para chutar. Quer dizer, sempre você está alguns segundos na frente do defensor. Na área de reação, de defender, eles vão estar atrasados. E o Brusque vai estar adiantado. E com o raciocínio rápido, escolhendo a melhor colocação fora do alcance do goleiro, chutando gol e fazendo gol para o Brusque. Nós precisamos fazer uma goleada. Por quê? Nós precisamos, não só pontuar três pontos, mas também adquirir gols favoráveis, gols próprios, né? Não é gol contra, mas gols próprios. Para que quando é ficar aí parelho com outros adversários na tabela do campeonato da série B, a gente no saldo de gol possamos estar na frente. O saldo de gol é importante. E se o Brusque tiver a oportunidade de marcar muitos gols, vamos marcar todos os gols possíveis. Aí assim, a gente vai estar na pontuação também no saldo de gol superior aos adversários na classificação da série B. Então, tá certo? Agora, tabelando, entrando na defesa do Vitória. A defesa do Vitória é lenta, dá espaço. Dá espaço para o adversário jogar. Então a gente tem tudo para fazer um excelente partido contra o Vitória. Tocando, recebendo na frente. Um, dois, com dois, três. Triangulando, eu toco lá, no jogador número dois, ele pega a bola, toca na frente. Então serve como parede. O jogador que vai receber a bola serve como uma parede. Ele recebe a bola e já toca para o jogador que ele tocou na frente, nas costas do zagueiro, para ele entrar na cara do gol. Então o que acontece? Também pode ser feito um, dois, três. O primeiro toca no segundo, o segundo toca em um terceiro, que esse terceiro vai marcar o gol. Por exemplo, o primeiro está com a bola, vai todo mundo em combate nele. Ele toca no segundo, certo? Ele perde a bola, mas o segundo já vê um terceiro bem colocado. Já toca nesse terceiro jogador do Brusque, que vai estar sozinho, porque aqui a marcação levou todo mundo em cima do jogador número um. Depois aquele que serviu de parede, também a marcação vai em cima dele, número dois. E o número três fica, né? O terceiro jogador do Brusque fica livre. Então vai sempre sobrar um jogador nas tabelas. Bola no chão, a bola de couro, o couro vem na vaca, então ela tem que circular no chão, tá certo? Bola no chão, tocou ali, um primeiro toca no segundo, né? Eles vão em cima do primeiro, ele toca no segundo, segundo, eles vão em cima do segundo, toca no terceiro livre, que vai entrar na cara do gol. Então atenção, o posicionamento dos jogadores do Brusque dentro da grande área, quando for feita essa tabela por baixo, pelo chão, um dois e um dois três, tá certo? Vai na cara do gol, é só empurrar pra dentro do gol, tá certo? E no contra-ataque, sempre acompanhar o jogador que faz o contra-ataque, justamente pra empurrar a bola pra dentro do gol. Às vezes no contra-ataque, não é aquele jogador que puxa o contra-ataque que vai marcar o gol, é um outro que acompanha por trás e que vem e que encontra tudo aberto, o gol aberto, sem goleiro, pra marcar o gol, tá certo? E assim faz aí várias equipes que eu tenho feito essas informações técnicas e táticas, e eles têm dado muito certo, como o Flamengo, como o Paris Saint-Germain e muitos outros que eu faço vídeo, têm feito, e graças a Deus a gente tem conseguido muito resultado. E o Brusque vai conseguir fazer sim. Quando o Brusque conseguir fazer uma tabela entrando dentro da defesa adversária, dentro da grande área, e aí o Brusque vai estar no patamar muito superior técnico e tático aos adversários, e o Brusque já está nesse patamar, porque é uma equipe que já está entrosada, já joga há muito tempo. A base é forte, tá certo? Então os adversários não, ainda estão construindo uma equipe, e o Vitória não está com uma equipe construída, ela está desorganizada. É desorganizada. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, lembrando a triangulação, né, triangulação, número 3, número 6 e número 9, a espinha dorsal da equipe, né, o zagueiro ali cobrindo, né, o número 6 que é na Europa o Cabeça de Ara, e o número 9 que é o Centravante. Então a espinha dorsal da equipe, e o número múltiplo de 3, Nikola Tesla, é o segredo do universo, e nós temos aí a triangulação importante, tá certo? É saindo de trás, tabelando, triangulando, né, saindo de trás com a bola, tabelando na defesa, tabelando no meio campo, construindo a jogada, dominando o jogo, e tabelando no ataque, para entrar dentro da defesa do Vitória e marcar os gols necessários para o Brusque, né, sair com um grande resultado aí, tá certo? Os 3 pontos nesse jogo contra o Vitória da Bahia. Então, vamos lá, vamos lembrando aqui, certo? Como pegar na bola, a gente já está falando para você há um certo tempo, pegando no meio da bola, chutando de fora da área, porque o Vitória dá essa oportunidade aos atacantes adversários chutar de fora da área, não tem cabeça de área, tudo aberto, a defesa do Vitória é toda aberta, então tem como o jogador do Brusque chutar de fora da área, pegando no meio da bola, como eu falei para vocês, mostrei aqui, tá certo? Pegando aqui no meio da bola. Pega no meio da bola, certo? Ela não vai subir, ela vai, entendeu? Zigue-zaguear, inclusive, se bateu muito a força, ela vai zigue-zaguear, o goleiro vai ficar, né, panicado quando a bola chegar em cima dele e já entrou. Então, beleza, chutando a gol, chutando a gol, nós temos que chutar a gol buscando esses ângulos, tá certo? Os dois ângulos de cima e os dois ângulos de baixo, entrando pela direita chutar no canto esquerdo, entrando pela esquerda chutar no canto direito, tá certo? Beleza? Falta, batendo aqui em cima, pênalti batendo a um metro da baliza e pênalti é gol, pênalti é gol, tá certo? Nós não podemos perder pênalti, pênalti é gol. O goleiro saiu, tá muito adiantado, toca por cima, beleza? Entendeu? Chutando a gol nos ângulos, esses ângulos aqui, beleza? Então é isso aí. Vamos continuar aqui agora com algumas observações importantes, são observações que a gente tem que trazer pra vocês com relação à partida. Nos 70 minutos, observações importantes, nos 70 minutos de jogo, o treinador Gersinho tem que fazer as mudanças segundo o resultado do placar, da partida. 70 minutos, 25 minutos do jogo, segundo tempo, o treinador não pode demorar pra fazer as substituições nesse momento. 25 minutos do segundo tempo, que é 70 minutos de jogo, tá certo? Então, atenção Gersinho, mais aí concentrado nesse sentido de fazer as substituições no momento certo, faltando 20 minutos pra acabar. Se a equipe estiver precisando marcar gol, colocar mais atacantes, subir a equipe e marcar a saída de bola do Vitória. Se o Brusque tá ganhando o jogo, né? Vim mais atrás, botar jogadores de meio de campo de marcação, tá certo? Compactar a defesa, fechar a defesa, tá certo? Fechar a defesa e, sobretudo, fechar as laterais, que eles atacam muito pelas laterais. Os meias voltando pra ajudar os dois laterais, o Totti e também o lateral esquerdo, que seja aí Ayrton ou então Alex Juan, né? Ajudando ali na marcação, ajudando, voltando, ajudando essa marcação nos laterais do Brusque. Porque eles jogam, o Vitória joga muito pelas laterais em linha de fundo. Então, a gente tem que bloquear essa jogada no nascedor dela, que é na linha de fundo, aonde começa a jogada, beleza? Então, é isso aí. Então, o Brusque ganhando a partida já com a Vitória na mão, faltando 20 minutos pra acabar, nós fechamos ali e jogamos de contra-ataque, explorando o espaço que o Vitória vai deixar na defesa. E o Brusque, com entrosamento, com velocidade, com técnica, com habilidade, com qualidade técnica, nós vamos na cara do gol e bola no pé, bola no pé, bola no pé é o melhor colocado, e assim nós vamos chegar lá na cara do gol e vamos fazer mais gols para o Brusque no jogo contra o Vitória, tá certo? Nos 20 minutos finais. Inclusive, o time do Vitória é muito jovem, e nos 20 minutos finais eles vão cansar. Vão cansar porque eles não têm um pulmão aberto, só um atleta consegue ter resistência a partir dos 28 anos, tá certo? E não é esse o caso dos atacantes do Vitória, que predomina a velocidade, são jovens, tá certo? Mas não tem a resistência física ainda, atlética, como um atleta jogador de futebol, que só chega mesmo a partir dos 28 anos. Então, o que acontece? Nós vamos conseguir chegar nesse final de jogo inteiro, certo? Inteiro, nós não temos Copa, mas Copa do Brasil vai disputar, tá certo? Tem um lado positivo aí, que nós estamos bem descansados, preparado para encarar o Vitória e para fazer, e para conquistar os três pontos necessários para o Brusque. Vendo o campeonato da Série B, nós estamos vendo que está tendo muita oportunidade para o Brusque ser campeão, tá certo? É, pelo fato do Brusque já estar entrosado, jogar junto, uma equipe que já vem formada, um treinador que já conhece a equipe, uma equipe que já conhece o treinador. todo o núcleo, tá certo, ali, do Brusque, a união que faz a força, né, o conhecimento uns dos outros, isso é muito importante, enquanto as outras equipes estão sendo formadas, só o sexto lugar. As seis equipes, a primeira colocada nesse campeonato da Série B, hoje, são aquelas que já estão preparadas, que já têm um conteúdo coletivo de 11, né, junto ali, tá certo? Agora, da sétima colocação até a vigésima colocação, até o último lugar, a gente vê que as equipes ainda estão sendo moldadas, se preparando, sendo escolhidos melhores, o treinador ainda está se adaptando à equipe, a equipe está se adaptando ao treinador, ainda tem, não estão bem formadas, não estão equilibradas ainda, e o Brusque tem essa vantagem, e por isso que nós estamos fazendo esse resultado aí maravilhoso. Ok, esse é o nosso segredo. Então, vamos continuar aqui. Futebol é competição. Ganhar pontos matemáticos, precisamos conseguir os três pontos, continuar líder 100% da competição. Vamos ganhar deles, gol, 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 Brusque, Brusque, Brusque. Ok? Vamos ganhar deles. É isso aí. Para ser campeão, Brusque precisa ganhar jogos fora de casa. É muito importante. Muito importante. A gente já tem aí dois jogos fora de casa, seis pontos. Vamos para mais três pontos, vai ser nove pontos, tá certo? Ganhar fora de casa, o único jogo que a gente jogou em casa foi contra a ponte preta, e ganhamos os três pontos. Então, a gente tem aí que continuar nessa subida de performance, de qualidade, tá certo? Enquanto o Vitória também está lá embaixo. O Vitória está lá embaixo, tá certo? Então, nós temos que continuar nessa subida aí, ganhando mais três pontos. Isso é muito importante. Imagine quando o Bruxo jogar no estádio Augusto Boa. Vamos arrebentar, tá certo? Lá a gente vai jogar com mais garra ainda, com mais velocidade, com mais qualidade. Nós conhecemos muito bem o nosso campo, o adversário vai tremer, já está tremendo. Imagine quando jogar no nosso campo, Augusto Boa, vão tremer mais ainda. Então, vamos lá, continuar nessa pressão psicológica em cima dos adversários. começo do campeonato, dez vitórias de pontos, ganhos, depois das dez primeiras partidas, as dez primeiras partidas é muito importante nesse campeonato de pontos corridos e Série B. Ganhando as dez primeiras partidas, depois a gente vai ali mantendo, só mantendo até o final e campeão, tá certo? É assim que é o segredo de ganhar, de ser campeão num campeonato de pontos corridos, tá certo? Então, as dez primeiras vitórias, dez primeiras partidas, muito importante para o Brusque pontuar o máximo de pontos possível. O esforço tem que ser feito nesse início de campeonato, nos dez primeiros jogos, tá certo? É aí que as equipes ainda estão se formando e o grupo do Brusque já está formado. Então, a gente vai ganhando as pontuações, quando chegar a décima rodada, aí já todo mundo já está preparado, aí sim, vai ficar mais difícil para a gente, pois o adversário vai estar preparado. Aí, cabe a nós também, né, aperfeiçoar nosso futebol nessas dez primeiras partidas, tá certo? Então, vamos lá, vamos buscar essa vitória, esse grande resultado de três pontos, né, contra o Vitória da Bahia. Os clubes já estarão prontos a partir das dez primeiras rodadas, depois da rodada número onze, aí em diante, as equipes já estarão prontas. Viagem sem turismo, atenção aí, né, pessoal aí do TV Bruscrão que fala de turismo, turismo não, Brusque não está fazendo turismo, está jogando, indo no campo adversário ganhar ponto, nada de turismo, deixa isso para avanturismo, não mistura isso com o futebol, pelo amor de Deus. Brusque está indo para o campo adversário para ganhar ponto, vitória, vitória, e conquistar os três pontos, e a liderança no campeonato Série B, tá certo? Esse é o objetivo do Brusque. o resto é negócio de marketing, negócio da van viagem, é outra coisa. Série A, Série A, nós precisamos da van, atenção, Luciano Hang, vá já planejando, criar a arena avan, a arena, o nosso estádio de futebol, tá certo? Para o ano que vem, porque vamos subir de divisão para a Série A. e eu quero aqui que seja incluído dentro da diretoria do Brusque os filhos, como diretores, os filhos do Luciano Hang. Essa é a saída, né? Essa é a saída para que a gente possa ter um novo estágio, tá certo? Dá para o Brusque ser campeão em trozamento, dá para o Brusque esse ano ser campeão da Série B, tá certo? Então aproveite, aproveite, é o momento do Brusque, tá certo? Dá para ser campeão. Então a gente tem que continuar com esses objetivos no entrosamento, na parceria, na fraternidade, na união, no coletivo, na solidariedade, na fraternidade, jogando junto, que já estamos uma equipe que joga junto há muitos anos, então já estamos com um passo na frente dos adversários na formação da equipe, então a gente tem que continuar nessa leva e ganhar todos os pontos aí, tá certo? Isso é importante, dá para a gente ser campeão sim, tá certo? Nós temos aí 18 jogos para jogar ainda em casa, a vantagem é muito grande, ganhando todos esses jogos em casa, ou então ganhando aí 14 jogos, fazendo 5 jogos empate em casa e buscando os pontos fora de casa, nós vamos subir e divisar e ser campeão da Série B 2021, tá certo? Está aí as pontuações matemáticas que eu já fiz para vocês nos outros vídeos anteriores. manter a base da equipe e o entrosamento é a força coletiva do Brusque contra os adversários que estão se formando e somente mexer, atenção, Gersinho, treinador, comissão técnica, somente mexer em 3 posições na equipe, não pode divertuar o coletivo se não tomo ferrado. Se houver mudança de mais de 3 ou 4 jogadores da equipe, eu vou pedir a diretoria para tirar o treinador, como eu pedi o Paris Saint-Germain para tirar o Thomas Tuchel, que mudava a equipe completamente e perdia para o último colocado do campeonato. O Paris Saint-Germain foi eliminado numa Copa de França no campo do Paris Saint-Germain, no Parque do Príncipe, pelo último colocado que se chama Gengon, que era o último colocado no campeonato. O Thomas Tuchel mudou mais de 6 jogadores, quase 7 jogadores da equipe, pensando que ia ganhar do Gengon facilmente. Ele mudou completamente a equipe, mudou, botou só 4 titulares e mudou o time todo, 7 jogadores. Ficou uma equipe que nunca jogou junto, desentrosada, e o Paris Saint-Germain perdeu no Parque do Príncipe para o Gengon, que era uma equipe humilde, última colocada do campeonato, e que achou aquilo ali uma mão com açúcar e ganhou do Paris Saint-Germain no Parque do Príncipe, na Copa da França, onde o Paris Saint-Germain foi eliminado nas temporadas passadas. Está certo? Não é essa a última temporada, as temporadas passadas. Então, foi um erro do treinador Tomás Tuchel de mudar a equipe toda. Inclusive, o Thiago Silva falou, pô, nunca jogamos junto com essa formação, ninguém se conhece jogando uma partida, quer dizer, mudou toda a estrutura da equipe, mudou o entrosamento, mudou, quebrou tudo. Está certo? O próprio treinador com a loucura de mudar a equipe completamente. Está certo? E aí, eu pedi sair fora porque ele cometeu um erro muito grande e já vinha cometendo isso, colocando o meio atacante de lateral direita. Ele fez uma loucura incrível no Paris Saint-Germain. Então, aí eu pedi a saída dele. Então, é o seguinte, Jacinho, pelo amor de Deus, não quebre o ponto forte do Brusque, que é o entrosamento coletivo de há anos, jogando há anos, já sabendo, já se conhecendo, a família já conhece, a família do outro, a esposa do outro. Quer dizer, já está todo um entrosamento ali de anos do Brusque, não quebre isso, mudando mais de três posições na equipe. Está certo? se for necessário, uma emergência pode chegar até quatro jogadores de mudança. Mas, pelo amor de Deus, está certo? Mais do que isso, você vai quebrar e vai ser ocupado da equipe do Brusque passar problema. Está certo? Então, atenção, treinador, não quebre o coletivo do Brusque, pelo amor de Deus, que é a nossa vantagem no campeonato hoje, no começo do campeonato da Série B. Por favor, não cometa esse erro. Beleza? Eu te peço, pelo amor de Deus, nome do Pai do Felipe de Santo, pelo amor de Deus, é assim, não faça isso. Treinador e comissão técnica. Beleza? Vamos lá. Lembrando aqui, não retirar mais de três jogadores da equipe, não quebrando, para não deixar o Brusque vulnerável para o adversário, o adversário vai se dar bem, no caso disso, se o Brusque cometer esse erro. O Brusque só poderá mexer em três posições somente. Proibido mexer em mais de três posições em razão da força coletiva e entrosamento do Brusque, que já joga há muitos anos, que é a nossa possibilidade de ser campeão, está aí. Beleza? Campeonato da Série B, Brusque será campeão, ganhando pontos fora de casa, os pontos fora de casa ajudam o Brusque a subir a divisão da Série A, 2022. Então, os pontos fora de casa é muito importante. As equipes ainda não estão bem formadas. E nessa pandemia, está uma coisa de louco, não tem nem torcida. Então, a pressão do adversário não existe. É dentro do campo de futebol, 11 contra 11. Está certo? se impõe quem está melhor estruturado e no coletivo, quem está melhor entrosado e, né, a solidez do Brusque é incrível, é muito bom, pelo fato de já estar jogando há muito tempo junto, há muitos anos junto, não é pouco não, há muitos anos. Os pontos que nós vamos jogar as partidas no estádio Augusto Bauer, isso vai ajudar a manter na Série B. Está certo? e é muito importante pontuar também. A invencibilidade é muito importante, invencibilidade, todas as equipes campeões, que são campeões, elas são invictas. Passar por esse momento de invencibilidade é normal para quem está disputando o título da competição. Então, estar invicto, o Náutico está invicto, o Brusque está invicto e vai ficar invicto também, ganhando essa partida contra o Vitória da Bahia. Ok? Então, é isso aí. A invencibilidade é importante, não é nada de especial, é comum, é banal, é simples, é necessário, é algo comum de uma equipe que está aí líder da Série B e líder de qualquer campeonato no mundo. Está certo? A invencibilidade é normal. Já assim, o ativo na beirada do campo, concentrado, atuante, com os jogadores, jogando junto com os jogadores, está certo? É importante isso, o treinador está junto. Eu estarei em campo também, através das minhas vibrações positivas, através das minhas informações, técnicas e táticas que eu passei aqui para vocês, cantando a pedra, está certo? Como vai ser desenvolvida a partida, está certo? A análise do adversário e a análise da nossa equipe que eu conheço muito bem, está certo? Potencial, eu falei para vocês, vamos, vocês não sabem o quanto são fortes, agora vocês estão vendo. Mas eu falei antes, muitos anos, muito antes, no final do campeonato catarinense, eu falei para vocês aqui em vídeo, está certo? Nós somos muito fortes e vocês não sabem nem o potencial que vocês têm. agora vocês estão vendo, líder da Série B lá na frente, está certo? Vocês não esperavam isso, mas eu sabia, eu já sabia, está certo? Eu falei aqui nos vídeos, lá no campeonato catarinense. E eu aviso a vocês que através das circunstâncias favoráveis, irão acontecer para vocês e para todas as equipes que eu faço o vídeo, há uma vibração positiva e há situações favoráveis. O Flamengo outro dia ganhou aí de 2x0 do Curitiba. Aí aconteceu uma situação favorável. Qual foi? O pênalti que Vitinho fez. Vitinho deu porrada no centroavante do Curitiba dentro da área, está certo? E derrubou o cara, foi no tornozelo do cara. Não houve pênalti. Por quê? Houve uma situação favorável que não foi marcada um pênalti para o Curitiba contra o Flamengo. Então, isso acontece em todas as partidas que vão acontecer para vocês, para a Brusque. E vocês vão se perguntar, pô, houve uma situação favorável, entendeu? O que aconteceu? Aí eu digo para vocês, eu estou entrando em campo. Se você entendeu, tudo bem. Se não entendeu, tudo bem também. Não precisa entender. Está certo? Isso é, no caso, metafísico, a vibração positiva de coração, de alma que eu estou passando aqui para vocês. Sinceridade e verdade. está certo? Eu ajudo também. Então, ajudando com seus poderes, fazendo a minha parte aí, Rastafari. Favorável ao Brusque e 90 minutos concentrado. Eu quero que vocês, jogadores do Brusque, estejam 90 minutos concentrados, lutando para ter o resultado positivo na conquista dos três pontos contra o Vitória da Bahia. Está certo? Concentração total. Começou o primeiro, o segundo. Começou o jogo, 45 minutos, do primeiro tempo, concentração total. Começou o jogo, primeiro minuto, primeiro segundo, do segundo tempo, até o juiz apitar o final, 90 minutos, concentração total do Brusque. Está certo? Concentração, mente, corpo, coração, alma, tudo dentro de campo. Dentro de campo. Depois do jogo, tudo bem. Mas dentro de campo, concentração total, total. Primeiro tempo, segundo tempo, 90 minutos, concentração, atenção, tudo ali junto, vivendo o momento do Brusque, campeão, invicto, imbatível e com os três pontos, mais três pontos aí, certo? Conquistado contra esse time aí da Bahia, que é o Vitória. Série B. A série B são 19 jogos e a alerta geral que eu quero passar aqui para vocês, um alerta geral, um alerta geral que eu quero passar aqui para vocês, para o Brusque. Atenção, alerta geral, série B são 19 jogos em casa e neste começo de campeonato, o Brusque vai jogar, já está jogando contra esse time do Vitória da Bahia, o terceiro jogo fora de casa. Só jogamos uma partida dentro de casa, isso não é normal no calendário do campeonato. O calendário do campeonato série B é o seguinte, joga um jogo em casa, outro fora de casa. O Brusque já está jogando a terceira partida fora de casa, jogou um só em casa, que foi Pontes Preta. Então o calendário está sendo feito pela CBF contra o Brusque e está sendo demonstrado que a CBF fez o calendário contra o Brusque, querendo quebrar o Brusque, mas a CBF se deu mal, se arrebentou, porque o Brusque, mesmo assim, está ganhando, está tendo as vitórias. Então o nosso inimigo hoje é a CBF. Atenção diretoria aí, atenção diretoria, é assim que as federações mafiosas fazem o calendário, a disputa dos torneios e campeonatos e copas contra a equipe, favorecendo os outros. É na organização do calendário dos jogos, no caso do campeonato, e vocês estão vendo aí, a federações, atenção, a máfia das federações, a máfia da CBF, a máfia da FIFA, a máfia da UEFA, a máfia da Comebol, é assim que eles conseguem interferir e dar mais a possibilidade a um time ser campeão. Então alguns, eles mexem no calendário, favorecendo outros times. O Brusque está jogando a terceira partida, fora de casa, só jogou uma. Em quatro partidas, só jogou uma em casa. Está certo? Eles estão querendo quebrar o Brusque. Então atenção, são nossos inimigos. Jogos apertados, exatamente. Tem outra forma também que eles agem, é jogar jogo apertado. Por exemplo, quarta, sábado, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, aí o time tem que viajar para lá, viajar para cá, viajar a distância longa. Atenção, atenção que é essa forma que eles têm para atrapalhar o resultado de um clube. Atenção, é no calendário e jogar uma data de jogo uma perto da outra e com uma distância grande para se deslocar. E o Brasil é um país continente. Certo? Vai jogar no Norte, vai jogar no Nordeste, depois vai jogar em Brusque, vai jogar, entendeu? Viaja para lá e para cá. É assim que eles cansam fisicamente a equipe e joga contra o time. Então, atenção aí, está certo, a direção do Brusque é a comissão técnica e jogadores. Repouso total. Senão, eles vão organizar jogos de três em três dias no calendário e aí vão prejudicar o Brusque. Atenção aí. é a máfia dos juízes. A máfia dos juízes é o seguinte, é a segunda máfia. Além do calendário, eles têm uma segunda máfia, CBF, no campeonato, para favorecer Vasco, Botafogo, favorecer Cruzeiro, favorecer os clubes que já tiveram passado, que hoje não jogam nada. Inclusive, o Vasco foi derrotado em São Jornório pelo Havaí, que nós vencemos do Havaí na ressacada. O Havaí foi lá em São Jornório ganhando o Vasco para tu ver como é que está uma baba, aquilo lá. Então, a CBF quer favorecer e eles vão arrumar um outro jeito de favorecer. E a segunda forma é através dos juízes. Juízes, os árbitros de futebol, nos jogos contra o Brusque, o time adversário poderá ter 14 jogadores em campo. Não é 11, porque os três juízes, os dois bandeirinhas e o árbitro, o juiz do jogo, vai estar favorecendo os outros times aí, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, tentando levar eles para subir aí de divisão através do apito do juiz corrupto comandado pela CBF. Então, atenção, tá certo? Atenção, o trio de arbitragem. Nós precisamos ter muita atenção a isso. Atenção, diretoria do Brusque, tá certo? O trio de arbitragem, o juiz que vai disputar o jogo e os bandeirinhas. Veja qual é o comportamento deles. E quando o jogador de Brusque tiver que fazer uma reclamação, vá todo mundo, não vá um só jogador, vai todo mundo ali reclamar, tá certo? Agora, o jogador de Brusque precisa saber que vai jogar contra o juiz. Se essa situação aparecer, nós vamos jogar contra o juiz, tá certo? Quer dizer, o juiz vai se transformar no adversário do Brusque. Então, além dos 11, vai ter o juiz também apitando em campo contra o Brusque. Então, a gente tem que ter determinação, força de vontade, garra, disposição, união na equipe do Brusque. porque se o juiz estiver contra o Brusque, nós temos que ter união na equipe para marcar gols e vencer o aniversário. Quando eles não vão dar para segurar o Brusque na parte técnica e tática, eles vão inventar essa situação do juiz apitar contra o Brusque. Aí, nós temos que impor nossa qualidade como jogador de futebol, com a qualidade técnica e tática, ir para cima do aniversário, meter muitos gols, tá certo? impor nossa vitória apesar do juiz, apesar do apito do juiz aí contra o Brusque. Então, a gente vai ter que ter muita união dos jogadores do Brusque, determinação, garra, tá certo? E fazer o resultado. Os dirigentes têm que lutar contra a CBF, os jornalistas de Brusque e região têm que aproveitar a situação e mostrar que tem uma manipulação contra o Brusque, tá certo? Tem que reclamar. A imprensa bruscrense tem que reclamar contra os juízes, contra a Federação Brasileira de Arbitragem, tá certo? Se o Brusque for prejudicado numa partida. Atenção, tá certo? A imprensa é muito importante para revelar os esquemas de corrupção, de manipulação de resultado. Então, agora vamos para outra observação. Atenção, torcedores, trabalhem na divulgação do Brusque FC, divulguem meus vídeos para o Brusque FC. Minha página e meu grupo do Brusque também divulguem. Eu tenho uma página e tenho um grupo de Brusque que eu criei para esse trabalho aqui de conselheiro técnico e tático. E vou criar uma torcida de Brusque no Rio de Janeiro. Se chama Torcida Brusque FC Carioca. Torcida Brusque FC Carioca. A torcida de Brusque FC Carioca do Rio de Janeiro será criada por mim, já está criada por mim. E o ponto de encontro é na barraca Rádio DJ de Tião Brasil aos domingos na feira de São Cristóvão. Então, se você é torcedor de Brusque e está no Rio de Janeiro, é carioca, vivendo aqui no Rio de Janeiro, vá aos domingos na feira de São Cristóvão, na minha barraca, fala comigo pessoalmente. Eu vou estar lá vestido aqui de Brusque. Vai lá conversar comigo. Está certo? Conselheiro de técnico e tático de Brusque pela internet. Está certo? Seu amigo de DJ de Tião Brasil aqui no Rio de Janeiro. torcida Brusque FC Carioca. Está certo? Torcida Brusque FC Carioca. Concentração total aos domingos na barraca Rádio DJ de Tião Brasil na feira de São Cristóvão. Está certo? Você vai lá, vai ver as cores do Brusque. Eu com a camisa do Brusque esperando você, torcedor do Brusque, aqui do Rio de Janeiro, situado na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Aos domingos, eu vou estar lá aguardando você. Eu vou estar com a barraca aberta de reggae e aguardando você aí a vir me visitar e vir conversar comigo pessoalmente, tirar foto, fazer o que você quiser e divulgue, pelo amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo amor de Deus, divulgue nossos vídeos pela internet porque existe uma barreira de divulgação em todo o Vale do Itajaí. Marcílio Dias é contra a região do Marcílio Dias, os torcedores do Marcílio Dias é contra o Brusque. Está certo? Joinville, a região de Joinville também é contra o Brusque. Está certo? A capital, beleza? é isso aí. Então, muitas regiões, Florianópolis também, está certo? O pessoal é contra o Brusque. É o grande inimigo de Santa Catarina. Então, nós temos que nos unir na divulgação do clube através da internet, compartilha, dê um like, dê um like positivo, um like positivo, aí ama, ou então dê um like positivo, um dedo assim, ou então você divulgue, compartilha, cola, cola ela e a página ou vídeo e divulgue em outros setores na sua própria página aí no Facebook, está certo? No YouTube, enfim, procure divulgar no Instagram, procure divulgar o nosso trabalho, está certo? porque nós temos restrições na parte de imprensa no Vale do Itajaí. Todo mundo é inimigo do Brusque. Na realidade, deveria todo mundo estar unido ao Brusque, que representa o Vale do Itajaí e Santa Catarina. esse é o verdadeiro comportamento, mas eu percebo que a TV bruscão, por exemplo, fazendo jogos ao vivo, ela tem uma média aí de 200 pessoas assistindo, é muito pouco, é muito pouco para uma região de milhões de pessoas, que é o Vale do Itajaí, na região aí de Blumenau, na região de Camboriú, na região aí, os bairros de Brusque também, a gente sente a necessidade de um acompanhamento, que o torcedor, que o morador de Brusque, que é 130 mil pessoas que moram em Brusque, e a região do Vale do Itajaí, que são milhões de pessoas e várias cidades, nós precisamos do apoio de vocês divulgando o Brusque, divulgando os nossos vídeos aqui, o meu trabalho, para que a gente possa ter ressonância e expandir aí toda a nossa vibração positiva com relação ao Brusque, campeão da Série B, campeonato brasileiro, representando o Vale do Itajaí, Brusque e região em todo o Brasil, tá certo? É uma integração nacional, somos uma confederação de estados, estados brasileiros, várias regiões, né? É a região aí do Sul, Santa Catarina, o Rio de Janeiro, como eu estou aqui fazendo para vocês aí, mais do que muita gente que é da região, tá certo? Mas eu joguei futebol, eu fui jogador de futebol, e eu joguei futebol aí, no caso, no Pai Sandúlio, no Pai Sandúlio de Brusque, por exemplo, eu fui jogador do Pai Sandúlio de Brusque, em 1980, no meu começo da carreira como jogador de futebol, tá certo? Depois eu fui para o Rio Negro de Manaus, e de lá eu fui para a Europa, fiz minha carreira na Europa, em vários países, como a França, como a Irlanda, como a Suécia, e Chipre, uma ilha do mar Mediterrâneo. Então, esse é o nosso objetivo aqui, preciso de patrocinador, se não tiver, se não puder, se quiser contribuir, tá certo? Você pode fazer um Pix, tá certo? Que é o nosso número de telefone, 21, que é o Rio de Janeiro, né? Mas aí, aqui é o Pix, 21-992-640980, 21-992-640980, para quem quiser ajudar, o meu trabalho, né? Apoiando aí, dando esse, esse apoio importante, tô fazendo aqui o vídeo pela internet, através do celular, infelizmente, a gente não tá tendo essa possibilidade, na pandemia, aqui no Rio de Janeiro, tá difícil, a Feira de São Cristóvão, tá devagar, a Praia de Copacabana, tá devagar também, esse período agora, até dezembro, é o período do inverno também, então a gente tá tendo muito problema, com esse negócio de pandemia, com não poder, a gente trabalha com música, e não pode ter aglomeração, então as coisas estão muito complicadas, então quem puder ajudar, o Pix é 21-992-640980, pra só contribuir com o custo disso aqui, porque tá saindo do meu bolso, nessa pandemia toda, eu tô bancando isso, não é brincadeira não, entendeu? Então eu reconheço aí, pelo amor de Deus, me ajuda, beleza? Então estamos aí, lembrando que o nosso trabalho tem repercussão mundial, tá certo? Os gols que estão sendo marcados no, 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 na Europa, Europa Cup, né? Quer dizer, o campeonato na Europa de seleções, tá sendo marcados nesses ângulos aqui, ó, você pode prestar atenção, esses quatro ângulos aqui, no ângulo superior e aqui, certo? Os jogadores estão chutando nesses quatro ângulos, então eles também estão percebendo o nosso trabalho, o nosso trabalho importante de futebol de conteúdo, e as triangulações, entrando na defesa, triangulando, lembrando da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Nova Trento, tá aí, no Sul de Brusque, você pode, estender toda essa fé que nós temos aí na região do Vale do Itajaí, na região limítrofe, vizinha aí de Brusque, tá certo? Na fonte do Azambuja, que eu já bebi muita água aí da fonte do Azambuja, é com muita fé, e a gente está aqui, ó, com muita fé, com um terço nas cores do Brusque, nas cores do Brusque, tá certo? Então é isso aí, beleza? Então, o nosso trabalho tem repercussão internacional, né? Eu falo oito idioma, morei na Europa 12 anos, no futebol, sou treinador de futebol diplomado na França, então a gente está tendo muito trabalho para transformar o Brusque numa equipe imbatível, invencível, campeão invicto, tá certo? E tamo junto, jogadores com missão técnica, tamo aí na vibração positiva, todo mundo 100%, ligado, pilhado, tá certo? Concentrado, concentração total, coração, mente, tá certo? Coração, mente, a mente concentrada no jogo, coração, né? Colocando ali na ponta da chuteira, o coração na ponta da chuteira, jogando coletivo, todo mundo junto, todo mundo junto, irmandado, fraternal, jogadores unidos, comissão técnica, jogadores unidos, diretoria, jogadores comissão técnica, unidos, vamos fazer um grande campeonato da Série B, campeão da Série B, Brusque, na primeira divisão, na Série A, em 2022. Tamo junto, na luta, e é isso aí, vitória, vamos conseguir os três pontos contra esse time aí da Bahia, que é o Vitória, que tá lá atrás, tá embaixo na classificação, e nós estamos subindo na classificação, somos o vice-líder, ou líder, depende de nós, nós vamos ganhar esse jogo contra o Vitória, tá certo? É, é isso aí, vamos lá, arrebentar a boca do balão, tamo junto e misturado, os jogadores, fazendo o máximo, eu aqui fazendo o máximo também, apesar dos pesares, apesar dos problemas, a gente tá lutando, e eu conto com vocês, tá certo? Todo mundo junto, junto, e como dizia Jesus, quando se juntar mais de duas pessoas, duas pessoas ou mais, tá certo? Nessa vibração positiva de Deus, nós vamos conseguir, Deus estará presente, Jesus estará presente, nós vamos conseguir aquilo que nós mais queremos, que é os três pontos, que é o Brusque líder, e na vitória, ganhando, levando o nome de Brusque ao cenário nacional e internacional, no mundo inteiro, tá certo? É isso aí, beleza? Muita fé, muita fé em Deus, e como eu disse pra você, quando duas ou mais pessoas se reunir, eu estarei presente, Jesus falou isso, e no nosso trabalho é isso, a força coletiva, na nossa vibração positiva, para que o Brusque seja campeão Série B 2021, beleza? 2021, estamos aí já, já nas cabeças, tá certo? Temos que fazer esse resultado, ganhar essa partida contra o Vitória em Salvador, na Bahia, e só depende de nós, o Vitória está ainda em formação, e nós já estamos formados como time, tá certo? Como treinador, os jogadores, tá certo? Quem está entrando aí, está sendo, dando o máximo também, tá certo? Então nós vamos chegar lá, e vamos conseguir, sabe, esses três pontos, tá certo? Conseguir aí, esse triunfo importante contra o time da Bahia, que é o Vitória, beleza? Tamo junto, tamo junto, Brusque, 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 gols, 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 aqui é Brusque, vamos vencer, vencendo o Vitória da Bahia, vamos vencer.